Olá, no revista de hoje a gente encontra o ator Roberto Bontempo, que revive o saudoso, maluco beleza em Raul Fora da Lei. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, uma boia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu sou tão baiano como Caetano e Gil, mas eu não vim com o tropicalismo. Aquela época era uma guerra. O Teatro de La Vela era o templo da bossa nova, uma coisa de bom gosto, da intelectualidade. O cinema romano eram os marginais, a turma do rock'n'roll, a minha turma, a turma da graxeira. Tinha aquela história, abaixa essa gola, tinha que abaixar. Com os piscicletes fora. Eu faço o Raul na primeira pessoa, tô contando a minha vida pro público, desde a minha adolescinha, desde criança, até a minha morte. Perdi a segunda série do ginásio por cinco anos, pra comparecer aos programas de rádio e ao Elks Rock Club, onde se bebia e dublava os artistas americanos. Eu era o único que tocava e cantava ao vivo. E o que mais bebia também. Só quando eu produzo, é que eu posso escolher o que eu faço. Eu acho que isso pro ator é muito legal, porque você aí tem um envolvimento muito maior com aquela obra, com aquele personagem que tá fazendo. Sempre achei que uma hora eu deveria fazer o monólogo, sempre tive essa vontade, né? Tô com 16 anos de carreira, desde lá, não sei quando, não me lembro de quando, mas eu falo, pô, um dia eu vou fazer o monólogo. Porque eu acho que o monólogo é um exercício pro ator muito diferente e que te exige, em todos os sentidos, muito mais. Meu nome é Raul, e eu acho ele forte. O som de um rugido no início e um uivo de logo no final. Raul! Sinto-me impedido nesse momento a falar sem pudor, sem medo das palavras, significados ou valores. Pois o que importa nesse momento é que vou falar sobre mim. Sou eu sem interferências externas. Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi A gente teve dois, três meses pra descobrir quem era o Raul Pra descobrir qual era a temperatura que o Raul interpretava as coisas Qual era o temperamento que ele concedia, que ele imprimia em cada uma das canções, nos versos Eu vou te dizer Agora tudo o que eu já disse antes Eu prefiro ser Essa metadeu forte e ambulante Por ter aquela velha opinião formada sobre tudo Por ter aquela velha opinião formada sobre tudo O Raul também não passou impune As letras das músicas, as canções, o que ele falava Era a expressão pessoal da vida dele Até no começo da peça ele até Ele diz que surpreendeu muito quando viu que de repente ele podia falar da vida dele Eu sempre quis ser cantor, mas de rock Foi a única música que me influenciou Antes disso minha inclinação era a literatura Eu estudava muito filosofia E não tinha tempo pra cantar profissionalmente Eu nunca havia imaginado que a música Podia ser um veículo importantíssimo pra falar as coisas que eu queria Foram os Beatles que me deram essa porrada Foi com os Beatles que eu tomei consciência de que com a música Eu podia falar as coisas que eu achava As coisas que eu pensava, as coisas que eu sentia A primeira pessoa que eu me aproximei Ligado ao Raul foi a Kika Realmente Que foi uma das mulheres dele Mãe de uma das filhas dele E esse primeiro encontro foi muito legal Porque foi um encontro, acho que foi um encontro da emoção Sabe? Primeira vez que eu fui na casa dela É... eu... Não é a casa que ela morou com o Raul Mas aquele ar ali Tinha muito do Raul Tinha muitas coisas do Raul Muitos objetos Tinha um baú do Raul E o fato de ver aquele baú Tocar naquele baú Me mexeu muito com a minha emoção Conhecer a filha dele Saber que a filha dele Mora ali naquela casa Eu falo da filha dele aqui na peça Faço um poema pra filha que o Raul fez Minha filha Vivi Que bom você ver os desenhos Eu já fiquei bom Tô fazendo música e tudo O Raul é chato, o Raul Não tem ninguém Ah, obrigado pela sua reza Para o papai ficar bom de pressa Foi você quem fez o papai ficar curado logo Eu não fiquei muito sozinho Porque o Capitão Garfo Vinha me ver toda hora Porque o Capitão Garfo Vinha me ver toda hora E como não tinha boneca por perto Ele ficava logo meu amigo Um bonzinho, um maluquinho Sempre fazendo tudo errado Eu no hospital deitado Ele pensou que ele é quem era doente Já pensou? Esse maluquinho faz cada coisa engraçada Eu... Eu tô morrendo de saudade de você, minha filhinha Daqui a pouco papai tá aí pra te ver É que agora O papai vai ter que fazer uma porção de shows Pra comprar coisas, surpresas e presentes pra você Eu amo você e sua mãe Fiquem direitinhos, tá? Com amor Papai Raul São 25 anos de cinema Não dá pra se liberar Não dá pra entrar no teatro sem imaginar Sem pensar Eu não posso, de repente, tirar essa mochila Ou tirar essa... Essa... Essa minha maneira de me aproximar dos assuntos E começar virgem Eu tô com 50 anos Já tenho estrada rodada Então alguns capuetes E algumas comparações eu faço Personalidade Várias Muitas numa só Algum problema? Religião Deus é o que me falta pra compreender o que eu não compreendo Literatura Surrealismo Pintura Dali Música Daqui Acho ótimo, melhor vai dizer o que sinto Desejo Eu não tenho medo de morrer Tenho medo de deixar de existir Eu acho que o Raul tem essa... Tinha essa temperatura na vida dele Tinha esse temperamento na vida dele, né? Ele era para sempre incendiário, né? E poucas vezes ele apagou um fogo A maioria das vezes ele soprava o fogo Ou jogava querosene pra aquilo incendiar Fui interno em convento de padres Aos 14 anos, fui psiquiatra pela primeira vez O Raul é um personagem que eu me identifico muito, sempre me identifiquei Então, acho que logicamente isso faz com que eu tenha uma proximidade muito maior com ele, talvez, do que se eu estivesse fazendo aqui o Hamlet, por exemplo Mas tem esse limite do ator, né? Agora, ao mesmo tempo, o tempo inteiro eu estou em cena raciocinando O Roberto está raciocinando Eu sei que ele tem que vir depois Eu sei que naquela hora eu tenho que trocar a camisa Eu sei que na hora agora eu tenho que pegar o microfone que está ali para cantar a tal música Então, acho que é uma divisão muito tênue Mas entre fazer o personagem e encarnar o personagem a fundo, né? Eu me emociono com o Raul Seixas até hoje, por tudo Então, a emoção de fazer o Raul, de estrear o Raul aqui agora no Rio Para uma plateia de muitos amigos, muitos conhecidos, é muito grande Eu acho mesmo que um dos ofícios do homem, digo, é isso É ver se continua pela noite velha dele um sonho truncado que ele teve na vida moça Ou seja, nessa descoberta do Raul, eu acho que isso foi uma coisa que ele perseguiu o resto da vida Falar da vida dele enquanto fazia as canções Falar da vida dele Falar da vida dele enquanto fazia as canções Falar da vida dele, dedim Falar da vida dele, dei tanto da vida dele dele que ele teve na vida Falar da vida dele como fazia as canções